Bom dia, pra você que quer o que te para a queda, me chamo Diz Angela Santos, não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Bom, o blog de hoje é de comprinha, comprinha de mês, é isso aí, eu sei que vocês gostam de sentar o like, galera, não deixe de se inscrever e compartilhar, tá? E deixa um comentário dizendo o que você achou da compra, se é na região de vocês é mais barato, ou aqui é mais que você encontra ou é mais caro, digo aí, tá, meninas? Beijo, vamos lá. Bom, meninas, aí, cheguei, vou sentar aí, agora eu vou, deixei tudo aqui, né, e agora vamos botar tudo na mesa pra gravar pra vocês. Bom dia, meninas, aqui, começando por aqui, ó, eu comprei aqui, eu fui lá na Dom Atacadista, onde fiz a compra de mês, aonde agora só lá eu vou, grosso, ela só lá, né, carne, a gente dá, sabe a gente compra em outros lugares, mas grosso é só no Dom. Bom, eu comprei aqui, ó, um quilo de sal, comprei aqui, ó, é, dois pacotes quenta retroma de macarrão, um parafuso, comprei aqui também dois pacotes de leite, né, eu da outra compra, eu não fui lá, eu tinha ido lá no mês de semana, eu comprei dois pacotes também, eu comprei mais dois, aí ficou quatro pacotes, um eu abri, um tá fechado, então tem três. Bom, açúcar, eu comprei demerara, não sei se é que eu tomo esse açúcar por conta da diabetes, eu comprei um, dois, três, três quilos de açúcar demerara. Isso aqui não é um açúcar, isso aqui é um adoçante, né, pra quem conhece, sabe que isso aqui é um adoçante. Eu comprei um, dois, duas ervilhas, tava muito em conta, cinco cinquenta, comprei também, ó, um, dois, farinha de, pra fazer farofa, né, farinha de mandioca. Comprei aqui também, ó, duas pacotes de pipoca e tapioca, né, vou fazer um cuscuz, um cuscuz, aí comprei coco ralado e comprei aqui, ó, leite de coco e comprei leite condensado, pra poder misturar, né, pra poder fazer. Bom, comprei aqui também minhas, ó, um achocolatado, porque comprei dois meses passados e sobrou um ainda, a lata ainda tá cheia, aí comprei só um. E olha que eu usei bastante, bastante chocolate, né. Olha, comprei aqui também dois pacotes de pote café, tá vendo? Eu tinha comprado um, aí comprei mais dois. Comprei aqui, ó, quase dois quilos de alho, ó, treze reais o quilo, muito barato, muito em conta. Aí deu vinte, quase dois quilos. Comprei aqui também dois, duas pepsi. Comprei aqui um, dois sucos de maracujá, de dois sucos de caju, um de maracujá, um de manga e o outro de goiaba. Eu adoro esse suco, porque ele já vem endossado e repopa muito açúcar. Comprei aqui também um saborami, todo mundo sabe que eu compro sempre, assim, de um quilo. Comprei aqui, ó, é um azeite. Comprei aqui também, meninas, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis quilos de feijão. Porque meu menino tá levando marmita, então são duas marmitas agora. É, o Daniel, Daniel, meu marido, vai trabalhar e leva marmita. Aí são, eram uma, agora é duas. Então eu comprei aqui um, dois quilos de macarrão espaguete. Comprei aqui dez quilos de açúcar, porque eu tomo adoçante, mas os meninos não gostam de adoçante. Comprei aqui um, dois, três, quatro caixas de creme de leite e seis caixas de... quatro caixas de leite condensado, seis caixas de creme de leite. E aqui eu comprei dez caixinhas de chocolate, sendo que eu tomei uma e ficou nove. E aqui, tá vendo, ó, dez caixinhas. Tem embaixo e em cima. Fiquei aqui, ó, oito litros de óleo, né? Comprei aqui seis sachês de massa de tomate e comprei quatro sachês de milho. E comprei aqui quinze quilos de arroz. Gente, o arroz subiu de novo, né? Não sei o que houve com arroz. Vinte e sete e noventa, mais em conta. Vinte e oito reais. Como eu compro com 15 quilos todo mês e agora por conta da marmita, né, do menino, aí que vai ter que comprar mesmo. Bom, meninas, material de limpeza, né, vindo aqui, ó, eu comprei aqui, tá vendo? Eu fui no Dom. No Dom, tá com as coisas de maricá. Eu adoro comprar lá. Comprei aqui um papel gênico. Eu comprei dois meses passados, ainda tem um guarda fechado e um aberto. Comprei um desinfetante. Gente, ela tá tão cheia, tão cheia, tão cheia, que eu não via a hora de sair daquele lugar. Juro por Deus. Comprei aqui um kit. Dez reais. Shampoo e condicionador. Primeiro caso de shampoo, porque o condicionador tem um, dois, três, quatro. Quatro detergentes que eu comprei aqui também, tá vendo? Eu comprei uma água sanitária. Gente, tava muito cheio. Geralmente eu tenho dois, três litros desse. Mas eu deixei meus, no final, eu tava tão, a fila tava tão grande, tão grande que o mumbu caiu, que eu queria ir embora. Queria ir embora pra casa, tava cansada, já exausta. Comprei aqui cinco litros de sabão pó. Comprei aqui, ó, um, dois, três. Geralmente eu compro quatro. Meu esposo comprou o dele separado, eu comprei só três. Comprei aqui, ó, uma esponja. E comprei sabão pedra. Pra lavar louça. Comprei aqui um só, menina. Geralmente eu compro quatro. Dois pastobarbas. Modse. Né? Do aulas. E comprei a Solan. Bombril. Ai, meus que vêm fazer uma compra melhor, porque... Misericórdia. Meninas, eu comprei que também é... É... Danone. Aí eu comprei um, dois. Comprei de morango. Comprei de... Salada de fruta. Comprei de coco. E comprei de pêssego. Bom, foram os quatro, comprei. Eu achei gostosinho, ele não é caro. R$ 5,99 cada um é um dom. Comprei aqui, ó, é... Presunto. E comprei aqui também, ó, queijo. Tá vendo? É, eu comprei aqui... Oito e noventa e nove. Achei muito barato. Dois quilos de... É... Dois quilos de manteiga. Comprei aqui um quilo, um rolo de um quilo de massa de fazer pastel. Comprei duas comédia, ovo com trinta. Tava R$ 14,00. Comprei aqui também, meninas, ó... É... Requeijão. Minhas barato demais. R$ 11,90. Olha isso. Muito barato. Comprei aqui também, ó... Comprei um... Patê. Quem gosta de patê? Eu comprei dois de presunto. Tá? R$ 4,29. Comprei aqui, meninas, uma caixa de leite. Tá vendo? Comprei uma caixa de leite também. E carne, como vocês sabem, eu só compro... É... Eu só compro quando for... Ai, senhor. Eu só compro quando for... Aqui, né? Comprei separado. Bom, vamos organizar tudo. Vamos guardar tudo, né? Bora lá. Bom, gente. Vamos organizando as compras dentro do armário. Bom, aqui eu vou colocando os arroz, açúcar, né? Eu gosto de organizar dessa forma. Que assim, assim, é onde eu coloquei. E na hora de pegar pra usar, tá tudo arrumadinho, tá tudo organizado. Então, eu vou no lugarzinho certo, de onde eu coloquei. Eu gosto muito de fazer essa organização dentro dos armários. Porque fica tão bem arrumadinho, sabe? Material de limpeza também. Eu gosto de organizar bem organizadinho. Colocar o lado do sabão pó, o lado da água sanitária, sabe? Porque a gente se... Quando tá tudo organizado, a gente se encontra melhor, né? A gente acha as coisas... A gente vai direto naquele lugar que a gente sabe quem a gente colocou, né? A gente vai lá e pega porque a gente sabe quem a gente colocou ali. E tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Eu gosto disso. Eu não me vejo sem organização, meninas. Eu sou uma mulher organizada. Sou. Sou organizada. Vocês devem se perguntar. Será que ela é chata? Com organização, sim. Um pouquinho. Sou chata, sim. Sou chata porque eu gosto de ter as coisas no meu alcance, né? É... Num lado assim, por isso que eu gosto de fazer até compra de meios. Porque a compra de meios, ela facilita. Eu não preciso estar indo na rua o tempo todo. Porque se eu... Pra poder... Se eu tenho dentro de casa, eu não preciso estar comprando na rua. Eu desisto. Gente, eu não gosto. Eu não...